Fala pessoal do canal Engenharia na Prática Baldrame inclinado Terrenos em aclive, declive Você fazer o baldrame aqui desse jeito Você já viu isso? Você já se deparou Com uma situação dessa de trabalhar com um baldrame inclinado Ter um muro ali, construir inclinado acompanhando o terreno? Por incrível que pareça, isso sim é real Vem comigo Esse vídeo eu estou aqui trazendo pra você A pedido aqui de um dos nossos assinantes O construtor Nido Que recentemente me perguntou se isso era possível fazer Que ele se deparou em uma construção Onde ele viu isso aqui, um baldrame feito Ali num terreno em declive Bom, respondendo a pergunta do Nido e a sua dúvida também Isso aqui pessoal, errado, isso aqui não existe Isso aqui fazer o baldrame ali Acompanhando o declive ou acompanhando o aclive Isso é invenção E eu vou provar pra você com relação às forças atuantes aqui Eu confesso que eu vi apenas uma vez isso Inclusive num condomínio fechado, num condomínio aí de médio padrão Uma situação dessa, de um muro A pessoa fez a alvenaria inclinada Então o que nós temos aqui é justamente essa situação Você tem um baldrame ali de concreto Ok Você fez ali as estacas As estacas estão aqui, por exemplo Então aqui a sua estaca 1 Você tem várias estacas E a pessoa fez o baldrame desse jeito Então o que está acontecendo aqui De imediato pra você entender A atuação das forças Eu vou até apagar aqui Primeiramente isso, repetindo mais uma vez Está totalmente errado Fora de norma Forma de cálculo Não tem lógica Por que? O baldrame foi feito o que? Pra receber as cargas da alvenaria Ok A alvenaria incide sobre o baldrame A viga baldrame transfere para os blocos E os blocos naturalmente transmitem para as estacas Ou o baldrame joga para as sapatas Ok Nesse caso aqui O baldrame está recebendo a carga da alvenaria Então eu tenho aqui Uma força Vou até fazer conta aqui Eu tenho uma força Peso aqui Ok Só que eu tenho aqui uma Uma decomposição aqui Uma força indo pra cá Teoricamente também eu teria uma pra cá Ok Mas enfim Eu tenho pra cá Então essa força aqui Eu tenho força peso Mas a principal aqui Está indo pra cá E o que está ocorrendo? Você pode sofrer um escorregamento aqui da alvenaria Ah, mas eu vou travar Enfim Não interessa Você pode ter um escorregamento aqui da alvenaria Porque ela está tendo Essa força aqui Ela está Na hora dos vetores ali Está ocorrendo uma decomposição Existe uma tendência ali Da alvenaria escorregar Da mesma forma aqui Como é que você está transmitindo carga aqui ó Pra sua estaca Não está transmitindo carga Você não está transmitindo Você joga uma parte E a outra parte ó Está indo pra cá Né Você não está utilizando aqui As suas estacas Pra receber parte Da Da carga Que a estaca Que o bloco A estaca tem que receber Parte dela ó Está indo pra Pro solo né Nós temos o solo aqui em volta Ela está sendo descarregada Mesma condição aqui Com o pilar né Geralmente eu vou ter um pilar aqui ó Nesse muro Um pilar de concreto aqui A mesma condição Ele vai ter pra cá Ele vai estar sofrendo Uma outra força aqui Então Isso não existe Isso não procede Isso é invenção Isso aqui de repente É pra ganhar tempo Não procede Tá Então se você Um dia Desejar fazer uma situação dessa Está totalmente errado Você está decompondo a força Você pode sofrer um colapso Um escorregamento Uma série de situações E aí você construtor Sabe Que a forma de você Realizar um baldrame Principalmente né Quando você tem Os condomínios Onde você Você observa muito Você tem aqueles Grandes condomínios Naquela topografia Em aclívio E aclívio Você vai Você observa que o muro Vai circundando E o muro vai subindo Vai subindo Ou vai descendo Vai acompanhando A topografia Geralmente Ao redor Dos condomínios Então Como é feito Então você tem lá Um A O declive Ou o aclive Você tem que pegar E escalonar Esse baldrame Então você Por exemplo Faz uma parte aqui Aí você tem Por exemplo Aqui né Uma estaca E aí você Faz uma outra parte Aí você tem a estaca Vai fazendo Uma outra parte E tem uma estaca Naturalmente Aqui depois você tem O pilar Ok Né Você tem os pilares Então Você tem que Escalonar Aqui ó Esse baldrame Né Tira um pouco Aqui da terra Às vezes fica um pouco Saliente aqui Ou afunda um pouco Mais aqui Pra ficar sempre No nível da terra Então O conceito É de escalonamento Você vai fazendo Trabalho aqui Com 3 metros Enfim Menos Mas você precisa Escalonar Em nível Isso aqui trabalha Em nível Você vai Se você tiver aqui No aclive Ou se você tiver No declive Por que? Dessa forma Né Você tem a carga Aqui por exemplo A alvenaria está aqui Então você tem A alvenaria aqui Né Ok Essa alvenaria Ela está mandando Aqui ó Né Carga peso Força peso Aqui diretamente No baldrame O baldrame Aqui ó Está jogando Aqui Pras estacas Dessa forma Aqui Não existe Decomposição A força não está Vindo pra cá Assim ó Eu não tenho Essa força Aqui ó Toda a carga Aqui ó É peso 100% Não existe Quebra Decomposição De vetores Aqui escorregamento Então Essa é a maneira Correta de você De você Realizar Aí você fala Assim Poxa Mas eu quero Meu muro Inclinado Não tem problema Né Aqui ó Acompanha o muro Pode fazer o muro Assim Ok Né Você vai parar Com o pilar Aqui Pilar aqui Ok Mas aí você Está acompanhando Não tem problema O que importa É que o pilar Está em nível Os pilares Estão em nível O baldrame Está em nível As estacas Estão em nível Né Você pode Fazer inclinado Ou ainda você pode Né Realizar aqui Fazer dente Também Não há problema Nenhum Dessa forma Aqui Não implica Então É dessa Maneira Que você faz Escalonando O seu baldrame Vai fazendo Por partes Desce Partes Desce Dessa forma Aqui pessoal Então essa É a forma Que aí Claro Que 99% Dos das construções Tem essa forma Aqui Baldrame Inclinado Eu vi Apenas Uma única Vez Mas Respondendo Aí A pergunta Do construtor Nido Beleza Tchau